Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vlog do canal. Hoje eu vou levar vocês para o evento Fique Viva. É um evento para mulheres no Parque do Riso, em Budas Artes. Esse evento vai a alguns cantores e também vai ter palestra. Hoje vai se falar a respeito de ansiedade e depressão dos dias de hoje, né? Então eu saio do trabalho, vou do jeito que eu estou, vim em casa, só comi um lanche e vou seguir e vou mostrar tudo para vocês. Bora lá galera, já está tarde. Eu estou um pouco atrasada, mas vai dar tudo certo. Segura peão! Eu vou colocar uma música aqui, porque faz parte, né? Uma hora dessa a gente está morto de cansado, mas vale a pena adorar o nome do Senhor. E aí 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 Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Desceba, fica aí, me conta que eu me senti, fica aí, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Oi galerinha, uma pausa aqui, olha o que aconteceu Eu estou no evento, aliás eu saí do evento Tive que deixar o estacionamento pago O estacionamento daqui não é tão caro galera, é 20 reais Mas eu tive que pegar a BR de novo Porque eu vou buscar minha filha no curso dela Pra gente voltar pro evento Já chamei mais pessoas também, estamos aguardando E é assim galera, olha, tá mó escuridão aqui porque eu tô no carro Mas gente, eu peguei agora um trânsito Vou demorar pra buscá-la E vou demorar pra voltar gente Tinha uma galerinha lá cantando, tava lotando gente São 8 horas da noite E geralmente alguns eventos assim não lota tanto Mas ali tá começando a ficar bem lotado Vou mostrar o trânsito que eu tô agora gente Na BR pra voltar pra Itapecerica Pra depois retornar pra cá Trânsito dos dois lados galera Só porque eu tô filmando começou a andar um pouquinho mais Mas daqui a pouco para E eu tava gente, super, hiper, mega, big, extra, cansada Sabe? Tipo, aquele soninho gostoso que dá Você fala, eu vou dormir Só que eu vim pra cá, o evento tá tão avivado, tão gostoso Porque eu perdi o sono Completamente Então eu vou retornar, vou curtir bastante Eu tô com vontade gente Chupar um sorvete uma hora dessa Quando eu voltar eu vou procurar um sorvete E é isso, lanche eu não quero Porque eu já lanchei Minha filha também disse que foi no shopping comer um lanche Vou botar todo mundo de barriga cheia Bora É galera Só foi eu começar a gravar o vídeo Acabou o trânsito Isso é bom E a outra parte da BR também tá um pouquinho parada Então eu vou ter que ter paciência quando eu voltar Mas quer saber galera? Isso é muito gostoso Vale a pena buscar ao Senhor Jesus E fazer algumas coisas assim em contratempo Porque senão A gente só trabalha, né? E quando eu tava saindo de lá Eles já colocaram um vídeo sobre depressão e ansiedade Já ouvi algumas mensagens a respeito de depressão e ansiedade Com essa geração que nesse momento só trabalha, né? Às vezes fica no piloto automático E não dá tempo nem de adorar mais o Senhor Porque é só trabalho, né? Só correria É isso galera, daqui a pouco eu mostro pra vocês Bom galerinha Bom galerinha Tô chegando aqui no centro de tapecerica Vou agora pegar minha filha no curso E em breve a gente volta pra aquela maravilha, né? Porque é bom Eu espero que ela já esteja bem próxima Pra não ter dificuldade Cadê, cadê, cadê? Vou deixar filmando e já volto Ah não, ela tá aqui Maravilha Olá, Isa Bom galerinha Como você está? Eu estou bem, obrigada Eu estou tão divertido Eu vou esperar O próximo carro Lefty aqui Então eu estou tão cansada Mas Eu estou gravando O YouTube O meu vlog Oh my God Será que eu vou bater o carro? O meu deus Oh my God Pois é galerinha A gente vai seguir E depois eu volto com vocês aqui Beijos Bom gente Bom gente, já chegamos aqui no parque Estou com a Isabel Gente, eu dei uma paradinha aqui no parque Porque o banheiro está aqui dentro O show está acontecendo lá atrás Deixa eu ver se dá pra mostrar Não dá Já estamos um pouco longe Mas gente, eu vi uma água azul aqui Eu acho que por causa das luzes Eu adorei Vou mostrar pra vocês Olha onde eu estou Gente, olha que delícia Olha lá a água Perfeito Oh my God Esse cachorro aqui está deitado descansando Ai que delícia, gente Gente, aqui era um lago Que ficava cheio de peixes Será que os peixes ficam no meio dessa água? Oh my God Vou mostrar pra vocês Tem que mostrar com cuidado, né? Olha que delícia A gente passar um final de ano aqui Está vendo? Lá atrás Lá atrás Também é o lugar que o pessoal passeia Muito longe, gente Ali também Já viemos aqui passeando Dá pra fazer piquenique Tem parquinho Tem lá em cima também O show está lá atrás Ai gente, que gostoso Delicioso aqui Vocês viram que tem um circo também funcionando, né? Olha gente Isso aqui é paz Minuto de silêncio 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 Bora para o show, gente, que eu já dei uma passeada aqui. Gente, sabe o que é bom vir nos lugares como esse? É que você desestressa. Aí você vem no show, você vê pessoas, tem clubes e bebês. Ai, que gostoso, eu nunca tinha visto isso ali. Tchauzinho. Vamos ver o chocotinho. Comprar um bolo? Esse aqui é o que, moça? É tipo brownie, né? Quando eu tinha visto, eu não tinha visto. E o bolo? Esse aqui é de brigadeiro, milho, uva. Milho com morango, presteio. Obrigadinho. Vamos levar um bolo. Você tem água também aqui? Ó, gente, tá com fome e come. Ai, eu acho tão lindo esses balõezinhos, gente. Olha que coisa fofa para as crianças. Tem água. Bora assistir o show, que eu tô muito à toa. Obrigada. Ó, gente, que eu ganhei. Gente, eu adoro essas cores. Amo! Olha que laranja mais... Linda. É, eu vou dormir. É, eu vou dormir não. Amo! Ami. Amor, 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 Amor 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 Eu moro esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Quando você arranca uma planta da terra, o que acontece com essa planta? Morre. Porque a origem da planta... É a terra. Quando você arranca a raiz da planta, da origem dela, ela não consegue viver. Porque nada só existe fora da sua origem. Deus mandou os mares produzindo esse peixe. Porque a origem dos peixes era as águas, é isso? Exatamente. Por isso, quando você tira o peixe da água... Ele morre. Porque o agente é o habitat natural do peixe, que é o... É da água. O oxigênio do peixe está na água. Se você arrancar o peixe do habitat natural dele, da origem dele, Ele morre. Origem das plantas. A terra. Origem dos peixes. Os mares, a água. Agora vamos ver qual é a origem do homem. No capítulo 2, verso 7... Ele... Onde? Nem. 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 Antes da fundação do mundo. Então você está dizendo que o mundo nem existia e o homem já estava dentro de Deus? Exatamente. E entregou a ele a vida. Na verdade, olha ali pra mim, Deus precisava colocar pra fora o que ele já havia pegado em Deus. Ela está assolando o portão, você já estava aqui dentro faz tempo. Como é a origem das plantas? A terra. Quando eu tiro uma planta da terra? Ela morre. Como é a origem do peixe? As águas. Quando eu tiro um peixe da água? Ela morre. Como é a origem do homem? É o Deus todo humano. Vamos começar a força de Deus. Ele... Nem adianta atentar. Nem adianta atentar. Longe de Deus. Longe de Deus. É impossível você viver. É impossível você viver. Diga! Me mata, me mata, me ensina, me inspira Vem, eu vou pra mim Vou pra mim Tá vendo o bom? Três, cinco, quatro, três, dois, um Três, cinco, quatro, três, dois, 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 Vai correr, eu sou um risco, só me encher É verdade, o que é bom pra correr Eu sou um risco, só me encher Se dá, ah, 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 ah Eu sou um risco, só me encher Eu sou um risco, só me encher Eu vim para o culto, tem mais alguém aqui que vê o culto? Eu vou dizer que você vê no show, eu vim para o culto. Eu vou botar a pôr no homem desse crente aqui. Eu vou botar a pôr no homem desse crente aqui. Eu vou botar a pôr no homem desse crente aqui. Eu vou botar a pôr no homem desse crente aqui. Amém. Com vocês, o Baixo Tumorão! E com vocês, o Ensino Vista Quinta! E com vocês, o Baixo Tumorão! E eu só lendo! E com vocês, o Baixo Tumorão! E com vocês, o Baixo Tumorão! E com vocês, o Baixo Tumorão! Vamos, 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 vamos Chega o nosso chão Seu marido vai subir Seu marido vai ser Seu mirar o nosso chão Acabou o show Todo mundo ajudando a pegar as cadeirinhas e pilhar pra dar uma força pra galera que vai levar embora E eu vou dizer uma coisa, gente, olha a sujeira de chão Quando você for num show, leve sua sacolinha, comprou alguma coisa, jogue na sacolinha, deixa no carro, chega em casa e joga fora Faz isso não Ou então vai numa lixeira quando estiver no final do show, a gente sempre faz isso Todos os shows a gente pega nossos lixos e joga na lixeira Aqui os crentes deixam tudo sujo, é feio, hein, galera Faz isso não Eu quero sorvete, gente Eu falei pra vocês que eu ia ficar um sorvete Uau, tem self-service Olha eu Já tô dormindo falando tudo errado Bora, galera, ver o self-service aqui, ó Acabou o show Como eu prometi pra vocês Eita, que delícia Quem vai experimentar sou eu, né, gente? Vocês vão ficar só olhando Uau, gente, olha que legal Peraí que eu vou me servir e depois a gente se fala Música Música